E se Dom Pedro II tivesse resistido ao golpe da república? A situação hipotética seria a seguinte. Quando o Marechal Deodoro tentasse dar o golpe, Dom Pedro iria resistir, e o país entraria em uma guerra entre monarquistas e republicanos. Como a república foi um golpe de interesse militar e não popular, Pedro II poderia usar isso ao seu favor, usando a mídia para convocar o pessoal a ir contra os interesses de Deodoro. E dessa forma, milhares de brasileiros iriam lutar contra a instalação da república. Obviamente, com o apoio de um pequeno grupo de militares, Deodoro seria derrotado, e Pedro continuaria no poder. A gente sabe que ele morreu em 1891, vítima de uma depressão profunda pela sua exclusão do Brasil. Talvez se ele permanecesse no poder, os seus anos de vida durariam mais um pouco. Mesmo assim, depois de sua morte, quem assumiria o trono seria sua filha Isabel. Provavelmente, o Brasil teria um melhor desenvolvimento, a industrialização do país começaria mais cedo, o golpe militar não teria acontecido, e hoje em dia, estaria morrer o quinto reinado com Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Mas e aí, na opinião de vocês, será que Dom Pedro deveria ter resistido?